Música 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 Bom dia, boa tarde Boa noite, bem vindos ao canal de G-Garage Agora hoje trago-vos um pequeno review Do mod de rádios portuguesas 2.0 Um mod criado pelo amigo Fário Soares Antes de mais nada queria enviar um muito obrigado Para me deixar fazer um review aqui no canal E um outro obrigado ainda Por atualizar este mod Colocando-lhe mais rádios ativas dentro do mod Ou seja, o mod Era um mod que já tinha sido há algum tempo Mas que ainda estava funcional Sem qualquer tipo de problema Pois era um mod que eu costumo usar E Neste momento O Fábio fez o favor de o atualizar Com mais rádios disponíveis Para nós podermos ouvir enquanto jogamos Ou seja Desde já é um mod muito bem conseguido Vamos passar ali só então Para ver Então aqui as rádios Ou então rádios Cá está Vamos até pôr aqui algumas Do que eu quero Ou então Onde está as rádios Quer dizer que Como nós podemos ver Estão a trabalhar Rádio Alvor FM Também 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 bem jogado Senhor Algumas bem conhecidas aqui Antena 1 Antena 1 Para quem gosta de ouvir Coisas mais Tipo notícias Quando está a jogar É verdade que Para além do Joan Vir para a Liga Espanhola E comandar o Sevilla É uma Cidade FM Cidade FM Também uma bem conhecida Quase todos nós Em Portugal Também Penso eu que está A funcionar Escolha Restart Para a tua formação profissional A única escola Com um método Diferente e aprendizagem Sabe Hiper FM Também aqui presente Entre outros Oxigênio FM Castelo Branco Cidade Ouro Comercial Horizontal Garve M80 M80 Também aqui presente M80 Também cá presente Senhora Bem jogado Da parte do Fábio Em pôr aqui Esta muito boa rádio Que eu recomendo Pelo menos E outras Orbital Pax RFM Radar Ritmos Um sem fim De rádios Aqui abaixo Renascença Para quem gosta De ouvir por exemplo Os relatos da bola Enquanto está a jogar Que eu duvido Que haja muita gente Que goste O pessoal gosta De mais ver a bola Na televisão Mas pronto É sempre Bom ter Por alguma razão Não podemos assistir Ou estamos a jogar Em algo mais grave Pronto Eu sou sincero Prefiro ver Prefiro jogar Eu tenho que ver Jogos de futebol Mas pronto Sou eu Vem para lá Só um bocadinho TSE Fassos Moça FM Torres Novas FM Onda Viva No Arcas Transe Vidigueira Voz da Planície Entre muitas outras TLA Voz da Ria Clube da Feira Alto Barcelos Espera aí Espera aí Espera aí Tem lá Calma Onda Livre Macedense Brigadense Anciens Lagou Conselho De Mafra RCS Horizonte FM E muitas mais Por aqui abaixo Ou seja O modo já era bom Ficou melhor No meu Espera aí Espera aí Calma lá No meu entender Ou seja Já mostrei Então aqui o modo Vou deixar aqui Um pequeno tutorialzinho De como Instalar este modo Pois isto não é Chegar à pasta Mods E Vup Meter o Puxei lá para dentro Nada disso Mas também não é difícil Fiquem por aí Dois segundinhos Eu já volto Ora cá estamos nós Então Para vos mostrar Como Por O fecheiro Funcional Ora bem Depois de fazerem o link Depois de fazerem o download Pelo link Que está Embaixo Na descrição do vídeo Vamos ter Este fecheiro raro Rádios GFS Portuguesas V2 Raro O que é que temos que fazer com este fecheiro Não vamos pô-lo na pasta mod Porque não é assim que funciona Vamos abri-lo com o winrar Abrir o dossiê de fecheiros E cá dentro vamos ter Este fecheiro Livestreams.si Vamos extraí-lo Vou colocar para fora Vejamos o winrar Ora com este fecheiro O que é que vamos fazer Vamos agarrar nele E copiar Vamos à nossa pasta Documentos Euro Truck Simulador 2 Vamos descer Cá está a famosa pasta mod Mas não é para aqui que ele vai Vamos descer até cá abaixo E vamos ver que Cá em baixo O jogo tem um Fecheiro com Exatamente o mesmo nome Livestreams.si O que é que vamos fazer Vamos copiar aqui O nosso fecheiro Depois ele vai Trocá-lo Vamos fazer copiar e trocar E ele vai Simplesmente substituí-lo O original do jogo Pelo nosso Cá está No American Truck Simulator Funciona exatamente a mesma moda Vamos descer até cá abaixo Livestreams.si Cá está ele Fazemos um Colar Copiar E trocar Cá está E o vosso fecheiro com as rádios portuguesas está no jogo Ora É simples Fácil Não tem muito o que saber E assim já podem usufruir do modo Rádios portuguesas versão 2 Com 100 rádios portuguesas operacionais Para vocês Ouvirem Enquanto estão a jogar Os truck sims da SS software Pessoal da minha parte é tudo Espero que tenham gostado Façam like Subscrevam Que eu Mais uma vez Fui 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 E aí